Olá, galera! Então, pronto para mais uma aula. A aula de hoje vai ser bem tranquila, é só o começo de cinemática. A gente vai ver sobre velocidade. Então, o que é velocidade? A velocidade é uma grandeza vitorial, ou seja, né? Ela vai ser uma medida de alguma coisa e ela vai medir a relação entre o deslocamento de um corpo e o tempo gasto para esse corpo se mover. A gente pode falar também que é quão rápido um corpo se move. Então, a velocidade vai ser o tanto que um objeto se deslocou sobre o tempo que isso levou. Bom, normalmente, a gente usa o quilômetro por hora para medir as nossas velocidades do carro e tudo mais. Mas, no sistema internacional de medidas, a gente vai ter que usar o metros por segundo. Para fazer a conversão do quilômetro por hora para metros por segundo, você vai transformar o quilômetro em metro e a hora em segundo. Assim, um quilômetro tem mil metros e uma hora vai ter 60 minutos e 3.600 segundos. assim, para você passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai fazer vezes 3,6. E para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. Bom, porque 3,6 é ali, ó, quilômetro por hora, né? Vai ser mil metros por 3.600 segundos. Por isso, 3,6 no caso. Porque é o mil sobre 3.600, ok? Continuando. O que é agora velocidade instantânea? A velocidade instantânea é a velocidade do objeto quando você olha ali para o velocímetro e ele vai estar marcando aquela velocidade, por exemplo. Está no carro, aí você olha que o velocímetro está a 80 km por hora, essa é a sua velocidade instantânea. A velocidade média já é diferente. Ela é a velocidade média. É a média das velocidades em um determinado intervalo de tempo. Então, você vai pegar a variação do deslocamento, que seria o delta S. Aí, você vai partir de um ponto zero para um ponto X. E você vai pegar a variação do tempo, que pode sair de zero, zero segundos, por exemplo, para 10 segundos, por exemplo. A velocidade média vai ser essa relação do delta S, do deslocamento com o tempo. Que nem é só você pensar no quilômetros por hora. O quilômetro é o deslocamento, a hora é o tempo. Como que você vai descobrir a variação do deslocamento? Você vai pegar o ponto final e diminuir do ponto inicial. Toda variação você pega o final menos o inicial. E a variação do tempo vai ser a mesma coisa. Você vai pegar o instante final menos o instante inicial. Então, a velocidade média vai ser igual à variação do deslocamento sobre a variação do tempo. Bem simplesinho. Bom, vamos já para um exemplo agora de velocidade média. A gente vai pegar o exemplo de um objeto, pode ser um carro, qualquer coisa, que parte de Curitiba e vai para São Paulo. A distância entre as duas cidades é de 400 quilômetros. E a viagem durou 6 horas. Aí a gente vai calcular a velocidade média. A gente tem dois jeitos de fazer isso, se a gente quiser colocar no SI, não é mesmo? A gente pode converter as unidades antes de resolver ou depois. O primeiro jeito, a gente vai resolver converter as unidades antes. Então, a gente converteu o 400 quilômetros para 400 mil metros e 6 horas para 21.600 segundos. Então, a velocidade média vai ser o delta D de deslocamento, ou S, tanto faz, e o delta T de tempo. Aqui, a gente saiu do ponto zero e foi até o ponto 400 mil metros. E aqui, a gente saiu do tempo instante zero segundos e foi até 21.600 segundos. Então, o delta D vai ser 400 mil e o delta T vai ser 21.600. Simplesinho. Fazendo essa conta, você vai chegar em 18,5 metros por segundo. Agora, a segunda forma é você converter tudo no final. Bom, aí você vai pegar os valores ali direto, né? Você vai sair do zero e vai para 400 quilômetros e vai sair dos zero segundos, ou zero horas, no caso, e vai para 6 horas. Aí você vai colocar 400 sobre 6, vai fazer essa conta, você vai chegar em 66,6 quilômetros por hora. E aí você vai ter que pegar aquela tabelinha, ou fazer a conversão de cabeça, que eu recomendo mais, e dividir por 3,6. No caso, faz assim, aqui, faz vezes 1.000 divididos por 3.600. E aí você vai chegar no mesmo valor, que é o 18,5 metros por segundo. Bom, mas essa conversão para si, ela não é sempre necessária. A gente vai ver o exercício que não vai precisar. Você só vai precisar se o exercício pedir. Se o exercício der a resposta com a mesma unidade, você pode manter ela. O exercício agora. No Mundial de 2007, o americano Bernard Lagarde, usando pela primeira vez uma sapatilha 34% mais leve do que a média, conquistou o ouro na corrida de 1.500 metros, com um tempo de 3,58 minutos. No ano anterior, em 2006, ele havia ganhado a medalha de ouro com um tempo de 3,65 minutos, nos mesmos 1.500 metros. Sendo assim, a velocidade média do atleta aumentou em aproximadamente... Mas ele tem as alternativas. Bom, eu recomendo aqui você dar uma paradinha e tentar resolver o exercício. Mas, se você não quiser, se você quiser ver a resolução direta, então vamos continuar aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar os valores de 2006, que são 3,65 minutos e 1.500 metros. E aí a gente vai calcular a velocidade média. Que vai dar 1.500 sobre 3,65, que é aproximadamente 411 metros por minuto. Você veja só, não é quilômetro por hora, não é metro por segundo, é metro por minuto. Mas você não precisa usar a unidade do SI, porque você não vai usar ela no exercício, enfim, ela não vai ser útil. Aí, depois, a gente vai pegar as informações de 2007, que são 1.500 metros de novo e 3,58 minutos. E aí a gente vai calcular a velocidade média, que vai dar aproximadamente 419 metros por minuto. E aí, o que a gente vai fazer? Como ele quer a velocidade média aumentou de 2006 para 2017... 2007, desculpa. A gente vai usar o 2006 como se fosse o 100%, a porcentagem total. Porque daí a gente vai chegar no valor que aumentou apenas, entendeu? Você pega o valor como se fosse o total, compara com o outro e vê quanto aumentou. Bom, para isso, antes a gente tem que fazer a diferença entre os dois anos. Você pega essa e essa e faz a diferença, afinal, menos a inicial do caso. E você vai ter que a velocidade dele aumentou 8 metros por minuto. Aumentou em relação a esse valor aqui. Por isso que esse valor vai ser o 100%. Presta atenção. Aqui. Então, 411 metros por minuto vai ser o 100%. E o que aumentou vai ser x, que é o que a gente quer descobrir. O x vai ser igual a 8 vezes 100, né? 800 divididos por 411, que é mais ou menos igual a... Não, que é igual a 1,94%, que é aproximadamente 2%. Então, a resposta que a gente vai ter é a B. E é só isso, tudo bem simplinho. É só você pensar com lógica que você vai conseguir. Vai dar tudo certo. Até mais! E bons estudos!